O Brasil registrou 667 mortes em razão da pandemia da Covid-19, de acordo com a atualização do Ministério da Saúde divulgada nesta terça-feira. O número de novas mortes foi de 114 em 24 horas, o maior desde que o país iniciou o registro de óbitos. Foi um aumento de 20% em relação à segunda-feira, quando o número de mortes havia sido de 67. Com este quadro, a taxa de letalidade brasileira subiu de 4,4% para 4,9%. O número de contaminações pelo novo coronavírus no país totalizou 13.717, um crescimento de 13,7% em relação também à segunda-feira, quando o balanço do Ministério da Saúde marcou 12.056 casos. São Paulo segue como epicentro da pandemia no país, com 371 mortes, mais da metade dos óbitos totais. O Rio de Janeiro vem em segundo lugar no número de óbitos, com 89, seguido de Pernambuco, com 34, Ceará, com 31 e o estado do Amazonas, com 23 mortes. O Rio de Janeiro vem em segundo lugar no número de mortes.